Meu pintinho amarelinho, ele é tão pequenininho. Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Este é o mantra de Eduardinho Bolsonaro. Meu pintinho amarelinho, ele é tão pequenininho. Ah, meu Deus do céu, minhas amigas e meus amigos. Lá vem Dudu Bolsonaro com a velha cantilena fascista, bolsonarista, de mamadeira de piroca, de comunismo, de doutrinação das escolas, de homossexualidade, homossexualismo, dizem eles. Agora faz um discurso atacando os professores, dizendo que os professores, doutrinadores, são piores do que traficantes. Respeite os professores. Se respeite, rapaz. Se respeite. É claro que, como eu disse ontem, todo mundo tem o direito de falar besteira, você vai continuar falando suas besteiras. Mas que papo velho esse papo de mamadeira de piroca, de doutrinação de escola. E vem falar, ah, porque os professores doutrinam os alunos e eles vão criar filhos, porque vão brigar em casa com os pais, vai destruir a família. Grande família! E eu queria saber por que se associou professores com traficantes. Eu queria entender. Qual é o inconsciente que rola isso? Você podia associar professores com assassinos, com homicidas, com ladrões, com estelionatários. Podia associar professores com vários outros marginais da sociedade. Foi associado com o traficante que fica na sua cabeça, Dudu, é isso? Você pensa em... Vem falar de família. Você que tem uma família. Você vem falar de professores, doutrinadores. Ah, sei. Você quer os professores falando só o que está no livro e não questionando nada. Não ensinando os alunos a pensarem. Para ser exatamente como vocês foram criados por esse estúpido pai que vocês têm. Deve ter sido terrível. Deve ser terrível ser filho do capitão. Acorda tocando corneta. Alvorada. Todo mundo de pé. Banho frio. Marchando. Um, dois, vai. Zero, um, zero, dois, zero, três, zero, quatro. Imagina. Filhos que lhes são chamados por número. Não tem nome. Flávio, Eduardo, Bolsonaro, Dudu, Renan. Não. Zero, um, zero, dois, zero, três, zero, quatro. E... Fracassada. Fraquejada. É. Ninguém tem nome. Porra, isso é pai que você... Isso é família. Ah, sim. A família, Dudu. Claro. Claro. Você pensou em traficante por causa da sua família. A família da madrasta que você tem. Cuja avó foi condenada por tráfico de drogas. Você devia estar pensando. Eu conheci traficantes. Eu conheço traficantes. Eles são gente fina. Gente muito legal. Melhor do que esses professores doutrinadores. Eu vou falar. Professores doutrinadores são piores do que traficantes. Ou seja, traficantes são gente muito fina. Claro. A avó da sua madrasta foi presa por tráfico de drogas. A mãe da sua madrasta foi condenada por falsidade ideológica. O tio da sua madrasta está na cadeia. É uma família. Um exemplo de família. Terceira família do seu pai. Um exemplo de família. Todos foram para a cadeia por causa dos professores doutrinadores. Ora, muda a conversa. Muda o disco, meu querido. Mas não. Você não pode mudar o disco. Parte do seu eleitorado. É burro. É gado, mas é burro. Como todo gado. É burro. Porque para ser fascista e apoiar fascista não basta ser ignorante. Ignorante é que não tem informação. Mas quando tem informação e não presta atenção na informação, mesmo com professores doutrinadores, como diz você, é porque são burros. A qualidade para ser bolsonarista é ser burro. Não pensar. É ó, ó, ó. É o que está aqui no livro. Ninguém falou nada disso. Deixa de papo, rapaz. Ninguém desfaz família por causa do que o professor orienta. Professores formam gerações. ensinam as pessoas a pensar, a serem cidadãos, a se inserirem na civilização. A professorinha que sai lá da casa dela, vai para o meio do mato, lá no interior da Bahia, no interior de Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Sul, para dar aula o dia inteiro, que se esfola em cima de um trabalho, que dá o dia inteiro de aulas e vai para casa e dá para preparar plano de aulas, recorrigir provas. Tu vem me comparar com traficante, rapaz. É isso que está na sua cabeça, tráfico, traficante. Aliás, já muita gente fala por aí, eu não sei o que é isso, mas há uma proximidade, o pensamento está lá colado, tráfico, traficante, tráfico. Professores são iguais traficantes, pronto. Vamos parar com esse papo, não cola mais, é um papo velho, Dudu, esse papo de mamadeira de piroca, aí você está querendo reviver fantasmas, múmias, de novo, não se aprendeu nada. Como é que vai sobreviver, né, se não tiver um discurso de mamadeira de piroca? Respeite os professores, tenha respeito, porque informa gerações. Porque informa a civilização, por professores, eu tenho muita saudade, muito respeito por meus professores, sobretudo meu professor Orlando Valverde, professor de geografia nacionalista, patriota, que me ensinou patriotismo e nacionalismo. Me doutrinou, sim, a ser patriota e nacionalista, Orlando Valverde, não esqueço dele nunca, no ginásio. Aprenda isso, respeite os professores. Vai estudar, rapaz, para com isso, para de falar merda, para de falar bobagem. Aliás, é um direito de qualquer um de nós falar besteira, eu estou aqui falando besteira, o tanto que nós podemos falar. É a liberdade de expressão, né? Então, mas nós continuamos juntos. Nós que não somos burros, que pensamos, que questionamos, que fomos orientados, educados a questionar o mundo, a ter do mundo e das pessoas um senso crítico e não andar acordando com corneira, atenção pelotão, antes do café, marchando para o banheiro, banho frio, 01, 02, 03, 04. Que vida, deve ser muito infeliz ser filho de Bolsonaro. Puta que pariu, perdoe o palavrão, mas é real. Minhas amigas e meus amigos, era o que eu tinha para dizer agora, nesse momento, para marcar posições e dizer Viva os professores do Brasil, sejam eles doutrinadores, sejam eles pacificadores, sejam eles que nomes quiser dar. São professores e têm que ser respeitados. Sacrificados ao extremo, fazem da vocação a sua profissão. E ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá, você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.